Oi malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou-vos mostrar os looks da semana, por isso vamos lá! E se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Ruth, muito prazer. Eu faço vídeos aqui no YouTube todas as semanas e portanto se ainda não subscrever este canal eu acho que é uma boa ideia porque assim não perdes pitada do que se passa por aqui. E também estou sempre muito ativa no Instagram, por isso vai por lá a seguir. Porque de alguma forma nós estamos mais juntinhos, sabem? O Instagram é assim, aquela rede social onde dá para as pessoas estarem mais... In your face? In your face? Estão a ver? E agora vou-vos virar, que é para vocês verem o look. Então cá está ele, uma overview assim do look todo. Como vêem é muito simples, mas realmente fica sempre muito bem, não falha como eu costumo dizer. E vamos então às partes. Esta t-shirt aqui é da Lovies, ela é assim com enxumaço, sabem? Com ombreiras. Num tom assim meio beijinho, sabem? Um beijo clarinho, gosto muito. E combinei com estas calças aqui que são umas mum jeans, acho eu, da Mango. Que são assim branquinhas e têm as costuras assim, beijo, ou seja, tudo combina muito bem. Estão a ver? Estas costurinhas combinam exatamente com a cor da blusa. O que fica muito giro. A mala é da Stradivarius e vocês também já viram antes. É assim branquinha também, com umas costuras que vão encontro a todo o look. E por fim tenho os meus ténis que são da Bershka. Eu comprei-os em saldo, não sei se ainda estão disponíveis, mas eles foram cerca de 20€. E eu já andava assim à procura de uns ténis assim, sabem? Brancos e Bershka e assim. E então achei que estes são muito gires e combinavam aqui na perfeição. E então achei que estes são muito gires e combinavam aqui. Mais um look do dia, malta. E desta vez já parece aqui de tarde, porque de manhã não tive mesmo a oportunidade. Mas mais básico que este look é impossível, eu estou-vos a dizer. Vou começar só por estes acessórios maravilhosos. Este colar aqui é da Coisas Grade. Foi a Catarina que me enviou e eu personalizei. É um colar de 4 voltas que personalizei. Eu escolhi aqui este cordinho, nunca sei como é que isso se chama. E esta medadinha que ficou muito a giro. E depois uma t-shirt branca super básica, esta minha da Stradivarius. Tem então estas mam jeans que são da Poole. E eu gosto muito delas, acho que elas vestem muito bem. E para sapatos eu podia ter ido com uma coisa mais descontraída. Mas gostei assim de estar assim mais arrumadinho no look com estes sapatinhos que são da Stradivarius. E eu comprei em saldos e estou assim malta. Portanto, não vamos ligar aqui às minhas pantufas. Mas estou assim e eu acho que ficou muito a giro. É assim daqueles looks que quando não há mesmo nada para vestir. Eu acho que este resulta sempre. Então é isso. Então é isso. mais um look da semana e este é sem dúvida assim o meu preferido da semana toda é este vestidinho que é mega fofo da Lovis, eu vou tentar deixar os links todos das peças que eu consegui encontrar aí abaixo se não consegui encontrar as iguais semelhantes então por isso não se esqueçam de ver a caixinha de descrição que eu normalmente deixo lá tudo mas como eu estava a dizer, este vestido é o mesmo fofinho, ele tem um padrão assim com cornucópias, com florezinhas, é assim num tom branquinho, depois as florezinhas e as cornucópias são em rosa, azul lilás, embora ele não seja assim ele marca aqui um bocadinho, só para nós termos a diferenciação e faz assim um folhinho que eu acho que fica muito queridinho ele atrás é assim, muito normal e depois à frente tem um decote também em bico que é muito querido, dá ali algum comprimento aqui a esta região para quem precisa eu depois juntei este cinto que é da Stradivarius, que tem é branco e tem detalhes em dourado e combinei com esta mala da Mango também no mesmo tom e com os detalhes também em dourado e depois nos pés tem estas sandálias que são da Monday Mood comprei na Spartu e são mesmo mesmo giras e acho que fica aqui muito bem no look e este foi então o look de hoje que é mesmo o meu preferido da semana até agora, por isso estou muito contentinha com ele que andou muito bem e aí e aí Quinta-feira E está um tempo muito apagadinho Hoje mesmo, parece até que vai chover um bocado Estou falando baixo porque o pau está a dormir Mas eu estou bem básica Eu quando não sei o que é que é de vestir Eu visto calças de gangue e camisa branca Porque eu sinto que Pronto, está sempre bem Não pode falhar E esta camisa aqui é muito gira Eu comprei-a nos special prices da Zara Ela foi para aí 13 euros Tem aqui uns bordados super engraçados Nos ombros E a gola é assim Muito chegadinha acima É muito girinha E depois tem umas calças de gangue Que são mum jeans São assim de cintura subida Numa lavagem bem mais escura Porque eu acho que fica sempre um bocadinho mais elegante E tem estes malcações aqui Que são da Zara E eu comprei-os há algum tempo Eu acho que já foi o ano passado Se não estou em erro Mas eles têm sempre modelos À venda E esta mala é da Bimbi Lola Vocês já a conhecem Ela é super básica também Com os detalhes em dourado E pronto Estou assim Música Música Malta O último look da semana É este aqui Muito lindinho Ainda não me maquilhei nem nada Porque tenho de ir a correr à rua Com aquele bichinho Coitadinho que ele está à espera Mas queria só rapidamente mostrar o look Que é esta blusa É linda Desculpem Esta blusa é da marca da Mariana Ribeiro A Flair Eu amo Simplesmente amo esta blusa A sério Eu sou completamente apaixonada por ela E quando eu amo uma coisa Tipo eu uso até não conseguir mais As calças são umas vintage straight Da Zara E os botinhos vocês também me perguntam imensas vezes Onde é que são Eles são da Stradivarius Malta Mas eles são mega antigos Estão a ver Já estão bem arratados aí à frente Como vocês podem ver E se encontrarem uns parecidos Por favor digam-me Porque eu gostava muito de comprar outros Porque estes aqui precisam de uma reforma Mas enquanto eu não arranjar outros Eu não vou mesmo Deitar estes fora Ou dar Ou o que seja Porque eu uso-os imensos E gosto imenso deles Então pronto Malta Muito básica E é isso Agora vou passear o bichinho E depois vou trabalhar E pronto Tchau 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 Foi este vídeo de hoje Malta Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Já sabem Clica no like Subscreva o canal E sigam-me também no instagram Porque é onde eu estou mais ativa E é isso Eu já não fazia um vídeo deste há imenso tempo Foi giro voltar a fazer Espero que desse lado também tenha sido interessante Para vocês de assistir E nós vemos-nos então Para a semana Um grande beijinho Tchau